A última quarta-feira, 1º de maio, marcou o início da campanha de declaração de rebanhos pela Agência de Defesa Sanitária Agro Silva Pastoril de Rondônia, o IDAROM. Com prazo final para o dia 31 de maio, é essencial a participação dos criadores de bovinos, ovinos, entre outros. Também estão disponíveis para cadastro os equídeos e as aves. O registro deve ser realizado por meio do portal do IDAROM, através de uma senha, criado pelo computador ou pelo celular. O cadastro pode ser realizado a qualquer momento, incluindo nos fins de semana e feriados. Para efetuar a declaração online, os produtores devem visitar o site oficial de IDAROM, idaron.ro.gov.br. O processo importante para a manutenção do status de Rondônia, como área livre de febre aftosa, sem vacinação. Um marco reconhecido internacionalmente. Além disso, a campanha coleta informações sobre a produção de peixes, abelhas e certos tipos de frutas, com o intuito de manter esses dados atualizados. Os produtores só poderão emitir a guia de transporte animal, conhecida como GTA, após a regularização de seus rebanhos junto à IDAROM.